Viver era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos Com eles foram minha vontade Minha paz de verdade Eu fiquei aqui Esse meu corpo que vocês veem perambulando É minha sombra que hoje vale menos que nada Vivo por fora A saúde e a mocidade Quando o cansaço gelou a vida Abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora Um homem forte Que eu fui outrora Vivo por fora Vivo por fora